A Nátia Tambasco tem várias paletas, uma mais linda que a outra. E hoje eu vou falar sobre as paletinhas de pele. Vou comparar uma com a outra, ver se vale a pena ou não. Então se você quer saber todos os detalhes de cada paletinha, saber qual que vale a pena pro teu bolso, chega a mais! Hello, gente linda desse canal! Sejam todos bem-vindos, eu sou a Gabi, cabelos ao vento neste réu de janeiro. Vou mostrar pra vocês então as quatro paletas, né? Na verdade, por enquanto só tem quatro de pele. Se você quer saber das paletas de sombra, vou deixar o card aqui acima. Também são lindas, valem super a pena, mas hoje vamos colocar todas as cartas na mesa. Vou ser bem honesta, vou falar pra vocês tudinho das paletas. Vou falar qual que vale mais a pena, qual que vale menos a pena, entre outras questões. Só que calma aí, antes que eu me esqueça, coisinha mais linda da minha vida. Já senta a mão aí no like. E se é novo no canal, aproveita pra se inscrever, porque não custa nada e vai me ajudar muito. E eu já começo o meu vídeo aqui com a pele pronta, com hidratante, protetor solar e pó. Eu começo então pela Glow to Go, que foi a primeira paleta da Nádia Tomásco em parceria com a Luciane na versão de pele. Ela é uma paleta de iluminadores. Tem quatro tons cintilantes. O Stunning, que tem um fundo rosa. O Reverie, que é mais dourado. O Fairy, que é um champanhe. Parece que é bem amarelo, tá mais na pele e ele fica um tom rose gold claro. E o Heavenly, que tem um fundo marrom, mais bronze. E ele é indicado pra peles mais escuras. A paleta tem 16,9 gramas e custa R$110,50. E aí, gente? Como assim não dá pra colocar todos os produtos na minha pele? Eu já mostrei com o dedinho. Eu vou mostrar com um pincel, pra vocês entenderem melhor as tonalidades. Tom mais rosado. O tom mais dourado. O tom que parece mais champanhe aqui, né? E o tom mais marrom. Isso aqui é pra vocês terem uma noção de cada pele, né? Dependendo do seu tom de pele, ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Agora, olhando assim na minha pele, tá? Os tons que melhor se encaixam no meu tom é o dourado e o champanhe. Vou colocar de um lado o champanhe. Encostei aqui o pincel suavemente. E vou vir aqui, ó. Ixi, deixa eu tirar o excesso. Vou vir depositando o tom champanhe. E aí, botei com um pincel bem fofo. Pra não ficar muito concentrado, tá? Engraçado que eu tô começando a colocar o iluminador antes do contorno e do blush. Mas tudo bem. Ó, com um pincel mais fofão, ele fica mais discreto. Se quiser mais concentrado, bota com um pincelzinho menor, como esse, com um dedinho, como você preferir, tá? Do outro lado, eu vou botar esse tom que é um pouco mais dourado. Esse lado aqui, mesmo com o pincel fofão, eu senti que ficou um pouquinho mais marcado. Olhando aqui pro meu tom de pele, o que eu mais gostei foi esse champanhe, tá? Eu não dava tanto por ele, porque eu achava que ele era muito amarelo. Só que não é não, tá, gente? Nem tudo que parece é, né? As aparências, às vezes, enganam. E eu vou fazer uma misturinha pra não ficar muito diferente um lado ou outro. Então, eu vou botar um pouquinho desse mais dourado aqui. E um pouquinho do champanhe aqui. Aqui, ó. Centrinho, topo da boca, queijo. É glow que a gente tem com essa paleta, né? Faz jus ao nome. Na minha pele, então, esses são os dois que mais se encaixam. O rosa, gente, é muito rosa pra minha pele. Talvez como um blush topper, né? Passando por cima de um blush rosado. Pode ser que fique legal. E aí, logo em seguida, vem a Face to Glow. Ela é uma paleta de blush e iluminador. Tem dois tons em pó, dois tons cremosos. O Glow Cream é um tom de pêssego perolado. O Impact Cream, ele é entre cremoso e pó. Ele tem um tom de vinho com fundo mais arrocheado. O Diamond Glow é um champanhe neutro. Ele é em pó. E o Rose Blush é um blush em pó, rosa perolado. Vem 16 gramas e custa R$123,50. Mas eu não vou passar aqui na pele porque o blush antes do contorno vai dar ruim. Vocês não vão conseguir ver muito bem o que é o que. Então, eu vou usar só esse iluminador aqui, ó. Abaixo da sobrancelha pra vocês verem. Ele tem um brilho diferente do outro iluminador, tá? Até o tom aqui são meio parecidos. Mas ele tem umas partículas de brilho que parece que saltam. Saltam mais, se destacam mais aqui na pele, tá? Ambos muito bonitos, mas são propostas diferentes, né? E aí, em seguida, vou entrar, então, com a Light Glow. Paleta multifuncional, versão Light Glow. Tem três tons cintilantes e um mate. Eles têm uma textura mais amanteigada. O Champagne Strobe é um tom de champanhe com fundo mais amarelado. O Nude Glow é um rose gold claro com fundo levemente mais pêssego. O Golden Bronze é um bronze com fundo mais neutro, fica ótimo pra contorno. E o Peer Effect é um tom de rosa claro cintilante com bastante brilho. A paleta tem 25,52 gramas e custa 100 reais. Que a Light e a Medium foram as últimas a serem lançadas. E esse tom aqui da Light é um champanhe. Eu vou colocar nesse cantinho interno. E eu vou contornar com a Golden Bronze da mesma paleta. Que é o tom que mais se encaixa pra minha pele de contorno, entre essas duas, tá? Tenho mais de um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer contorno e iluminação. Se você ainda não sabe, se você tem dúvidas, quer aprender, vou colocar o card de um deles aqui acima, mas tem vários. Se você pesar no contorno, gente, tira o excesso do pincel e esfuma. Ou pega um outro pincel fofão e esfuma, né? Não tem muito segredo, não, tá? Vou fazer o nariz com o tom da outra paleta, que é da Medium. Paleta multifuncional no tom Medium Glow. Também tem três tons cintilantes e um mate. A textura também é amanteigada. O Lucent Strobe é um tom de amarelo, meio dourado, com bastante brilho. O Mood Flush é um tom avermelhado, meio coral. O Surreal Bronze é um bronze com um fundo um pouco mais quente e mais escuro. Também dá pra usar pra contorno. E o Luminous Glow tem um fundo mais pêssego e uma cintilância bem bonito. A paleta tem 25,52 gramas e custa R$100. Apesar de eu achar que ele é um pouco mais avermelhado, o fundo, ele é mais escuro que o anterior. Então eu vou usar ele pra contornar. Vou usar a esponjinha aqui, ó, na dobrinha dela, pra fazer um contorno improvisado aqui, tá, gente? Fiz bem marcada. Até pra gente testar se é fácil de esfumar ou não, né? Quando tá bem marcadão. Vamos ver se esfuma fácil, ó. Se você fizer marcadão o contorno, corajosa, né, essa maquiadora de fazer isso aqui em pleno vídeo. Mas sempre dá certo no final. E aí, agora pra gente passar o blush, vamos voltar pra Face to Glow. Só que tem um porém, tá? Se você tem um tom de pele parecido com o da minha, esse tom do Impact Cream é muito escuro e muito rosa. Um rosa cereja bem escuro mesmo, tá? Então você tem que ir com muito cuidado, muita cautela. E se você vai usar pra auto maquiagem, o que eu te recomendo? Misturar esse tom com o Glow Cream, que é muito claro pra blush, pro meu tom de pele, e muito escuro pra iluminador. Então pra ter uma utilidade pra esse tom, eu vou misturar os dois, tá? E na hora de aplicar, gente, é muita cautela. Muita cautela mesmo. Porque senão você vai ficar igual patati patatá. No vídeo que eu fiz resenha dessa paletinha, vou deixar até o card aqui acima, mesmo eu tomando muito cuidado. Eu fiquei com o blush bem marcado, muito rosa. Não ficou legal, tá? Daí aqui, ó, misturado. Olha como fica bem mais bonito. Ele não fica tão frio esse rosa, sabe? Ele dá uma esquentadinha. Então fica mais bonito. Na minha opinião, tá, gente? Gosto cada um tem o seu. Você vai fazer como você bem entender, tá? Como você preferir. Assim eu acho que tá de boa, tá apresentável. Não tá um blush leve, tá? Tá até um pouquinho marcadinho. Mas ao vivo não tá feio. Não tá uma coisa over, né? Não tá aquela coisa assim, nossa, isso aí tá pintado demais. Esse blush aqui, gente, eu usaria ele sozinho, né? Como no vídeo dessa paleta que eu mostrei que fica ótimo. Já os blushes da Medium Glow e da Light Glow, eu usaria eles como blush topper. Eu botaria primeiro um blush assim mais mate, né? Que tenha mais cor. E aí por cima com delicadeza vou usar esse aqui, ó. E vou dar uma leve iluminada, tá? Tomar cuidado pra não ficar demais. E vou aproveitar nesse momento então pra mostrar pra vocês o comparativo dos blushes. Começar com o do Face to Glow. Tom de rosa. E aí em seguida vou botar o Light Glow. Nada a ver um com o outro, né? E aí vou colocar o Mood Flush da paleta Medium. E o Luminous Glow da paleta Medium. E ainda pra ter mais um tom de rosa, né? Pra gente ter o comparativo, vou pegar esse rosa aqui da Glow to Go. Pô, apesar de ser um rosa iluminador. Vou botar do lado pra vocês terem uma noção, tá? Da diferença de nuances. Ele é o rosa mais frio. Na minha opinião. Bem diferentes mesmo entre si. E aí, gente. Vou aproveitar e pegar o Orgasm da Nars. Eu fiz um vídeo que eu comparava ele com o Rose Gold da Oceane, se eu não me engano. É um da Oceane. Vou deixar o card aqui acima também, se quiser conferir depois. Pra gente ver se tem muita diferença, qual que se parece mais com ele, né? Que isso pode acabar te incentivando na compra. Lembrando que o Orgasm, gente, ele é uma pigmentação diferente, tá? Ele é mais delicado na pele. Não é que ele não pigmente, mas ele não brilha tão intenso quanto esses outros, né? Ele tem um fundo dourado, mas ele não fica muito dourado. E depende da luz, ele fica de uma forma. Já coloca aqui nos comentários pra mim, gente, qual que vocês acharam mais parecido com o Orgasm. Eu chutaria que o rosinha da paleta Light, tá? É o mais parecido. E aí, vamos aproveitar e colocar nos olhos esses tons que estão aqui. vou usar o marrom mais escuro da paleta Medium. Vou fazer um côncavo, só um fundinho, assim, sabe? Nada muito elaborado, tá? Sem muita preocupação. Tô passando assim, gente, bem aleatório, tá? Só pra fazer o fundinho mesmo. E aí, ó, depois que eu passei esse fundinho, que tá bem mequetrefe, o que eu vou fazer, ó? Tirar todo o excesso do pincel ou então pegar um outro pincel sem produto, aí você vai escolher, tá? E esfumar aqui na transição pra não ficar muito marcadão, né? O jeito mais fácil de esfumar, gente. Se você não tem paciência, isso aqui resolve muito, tá? E aí, agora eu vou pegar o tom mais claro da Light Glow e começar a iluminar esse cantinho, só pra gente ver como sombra, tá? E em seguida eu vou pegar o Luminous Glow que é um pouquinho mais escuro, né? Um pouquinho mais quente também. E em seguida também com o dedo eu vou pegar o Mood Flush que ele é o mais escuro. Ó, com o dedo, gente. Fazendo tudo aqui praticamente com o dedo. Com um pincelzinho assim de silicone que tem uma pontinha assim bem fininha eu vou pegar essa versão cremosa aqui que é meio pó, meio cremoso que é o Impact Cream, né? Que é um tom mais vinho e eu vou fazer um delineado. fazer aqui embaixo também. E aí aqui de baixo ó, já começa a puxar o meu delineado meu gatinho. E aí essa mesma cor a gente pode usar pra fazer um fundinho de couro um tint. Vou passar a máscara de cílios e já volto. Voltei cíliuda, né, gente? Estou com uma maquiagem assim neutrinha e ao mesmo tempo meio rosada. Agora eu vou dar minha impressão sobre todas falar qual que eu gosto mais por que que eu gosto mais e por aí vai indo. Ah não, calma aí. Antes vou mostrar pra vocês a diferença do marrom porque vai que você não viu meu outro vídeo, né? Marrom do light marrom do medium. não é uma super diferença, tá? A gente percebe sim, percebe mas não é nada assim fora do normal, gente. Em relação aqui aos blushes achei eles bem diferentes um do outro. E aí quando o assunto é paleta favorita gente de todas elas eu vou dar minha opinião, tá? Pra mim a melhor tá? disparado tanto pro meu tipo de pele como também pra atendimento que eu já usei mais de uma vez pra atendimento é a light glow por que, gente? Porque a light glow atende uma pele como a minha mas também atende uma pele mais clara um pouquinho mais escura a única desvantagem dela na minha opinião é que o tom do blush eu acho muito claro tá? E ao mesmo tempo que é esse aqui ó e ao mesmo tempo que é muito claro eu acho ele muito cintilante eu acho que ele estoura muito na pele então assim depende do que você quer depende da sua proposta né? de como que você gosta da make as minhas clientes apesar de gostarem de make glow de uma pele mais natural elas não gostam desse brilho em excesso porque acham que fica artificial e eu também acho tá? mas o brilho desses dois como iluminador fica lindo e esse tom de contorno fica assim muito coringa bem parecido com o Hula da Benefit e aí agora eu vou comparar pra vocês entenderem os tons de iluminadores pra vocês verem assim a diferença entre eles tá? esses dois são parecidos né? o claro aqui o light e esse fair da paleta glow to go da paleta glow to go agora vai ser o light glow que eles são bem parecidos mas tem a sua diferença mas eu acho que no light glow veio um pouco mais pigmentado um pouco mais é... tchan sabe? mais tchan essa é a minha opinião esse aqui é o que tá no meio termo tá? que é o diamond glow da paleta face to glow porque ele tá próximo desses aqui que eu acabei de mostrar de tonalidade né? mas ele tá mais próximo ainda vou pegar mais um pouquinho porque a pigmentação dele é diferente ele é bem pigmentado mas ele é mais seco tá? ele não é tão amanteigado como esses outros aqui ele tá na transição entre eles e os próximos tons que eu vou colocar aqui pra vocês verem o Revive da paleta glow to go que é um tom de dourado não muito escuro e esse tom aqui da medium glow que é o lucent strobe que é douradão bem bonito acho que é um pouquinho mais escuro eles têm as suas semelhanças mas são diferentes e aí assim o que fica ali no meio termo nem lá nem cá é o nude glow porque ele pra blush ele tá muito claro e tá muito próximo de tom de pele mas pode ser que você use como blush vou pegar um pouquinho dele aqui que é da paleta light glow pra vocês verem que ele serve como iluminador mas ainda fica um pouco mais rosado e que quando o assunto é blush ele fica mais alaranjado então se você não gosta do blush muito rosa tiver a pele clarinha é claro ele pode se encaixar no seu tom de pele tudo vai depender também do seu tom de pele de como você quer o resultado da tua pele da forma que você vai aplicar os produtos eu particularmente apesar de amar essas duas palitinhas aqui não gosto tanto de usar os blush como blush como assim Gabi tá ficando maluca não não tô ficando maluca o que que acontece eu acho que eles brilham demais 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 como se fosse uma sombra o que pode ser bom ou ruim dependendo da tua opinião do teu gosto e quando eu uso como blush ao vivo eu sinto que fica muito artificial esse aqui até vai mas eu prefiro usar eles como blush topper né por cima do blush que tá ali pigmentado e com cautela essa é a minha opinião tá bom mas isso não quer dizer que não sejam cores bonitas e que não possam ser usadas como blush vai depender do seu estilo do teu gosto bababá bababá a segunda que eu mais gosto é a medium por que segunda? porque as cores dela também são lindas mas ela acaba que é que eu uso menos entre as duas tá também uso pra caramba mas uso menos por que? quando eu quero levar só uma paleta né delas eu prefiro levar essa que eu acho mais coringa ela é muito boa pra quando eu faço peles mais morenas e negras porque tem tonalidades mais escuras tá de blush ou também quando eu sei que a cliente quer aquele tom de sombra assim mais coral com fundo assim mais avermelhado mais quente eu acho essas cores muito 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 lindas e uso mais como sombra do que como blush se vocês quiserem eu posso pegar um modelo negra trazer vídeo pra vocês verem como que fica esses blushes tá porque assim estoura bastante o que não faz da paleta ser menos funcional ter menos qualidade pra mim elas são super funcionais mesmo e funcionam muito não é exagero acho que elas valem super a pena e aí depois delas eu acho que vale a pena a glow to go por que? se você é maquiador começando na carreira quer ter tons de iluminadores diferentes olha que legal você consegue um fundo mais rosado um mais dourado um mais clarinho outro mais marrom e também pode usar elas como sombra se você quer como sombra também dá super certo só que se você for comprar só no intuito de sombra eu acho tá na minha opinião que a paleta glow to go de sombras vale mais a pena tá porque vem mais cores tem mais diversidade e tem cores inclusive muito parecidas com essas é pra você que gosta de um brilho mais tchan de deixar a pele bem linda bem glow tá e se você não gosta tão glow vai com cautela e por último vai a face de glow apesar de ser a que eu acho mais linda a mais diferentona a mais diferenciada em todos os sentidos mas ela não é na minha opinião tão fácil de usar e eu que tô falando gente sou profissional né tenho mais facilidade do que muitas de vocês então dando a dica pra você que quer comprar ela é uma paleta linda ela é uma paleta super versátil tem que pensar pra que que você quer usar ela né pra que que cada tom se encaixa na sua pele se vale a pena porque assim o blush é demais pra maioria das peles eu recomendo mais pra peles negras tá é muito fácil você errar é muito fácil manchar já esse outro blush aqui é maravilhoso fica ótimo em várias tonalidades de pele como a minha um pouquinho mais morena um pouquinho mais clara o iluminador é muito bonito esse aqui ele é um pouco nem lá nem cá sabe porque ele pra blush é muito claro na minha pele pra iluminador ele é muito escuro mas aí misturamos os dois rolou então assim é legal porque você pode usar ela da forma que você bem entender pode misturar inventar gente usa a imaginação maquiagem o que importa é no final o resultado final ficar bonito mas assim entre elas eu acho que ela é a menos prática sabe é a mais difícil de usar vale você botar na balança isso se você quer usar como sombra blush enfim pode ser que valha a pena pra você agora se você quer pra pele analisa bem o seu tom de pele e pensa se vai ser prático se vai funcionar pra tua pele essa paleta enfim gente esse foi meu vídeo preparei com muito carinho pra vocês tá caprichei então ó não esquece de deixar aqui teu joinha conta pra mim qual que é a tua favorita qual que você tem um super beijo e até o próximo vídeo tchau